E pra quem estava achando que a Nintendo ia falir, deu novamente com os voos na água, o sucesso da Nintendo Switch e do Pokémon GO faz valor de mercado da Nintendo aumentar vertiginosamente. De acordo com uma matéria publicada no jornal financeiro Nikkei, o ano fiscal de 2016-2017 se encerrou de uma forma absolutamente positiva para a Nintendo na Bolsa de Valores de Tóquio. O valor de mercado da Nintendo aumentou de maneira impressionante no período e chegou a 17,6 trilhões de ienes, aproximadamente 157 bilhões de dólares. A ascensão vertiginosa no preço das ações da Nintendo foi ocasionada principalmente por dois fatores, a fenomenal recepção do público ao lançamento do aplicativo Pokémon GO para iOS e Android em julho do ano passado, e as exponenciais vendas iniciais do console Nintendo Switch, lançado em 3 de março deste ano. E as expectativas para o atual ano fiscal, que começou no dia 1º de abril e se encerra em 31 de março do ano que vem, são bastante animadoras. O chefe de investimento da Jibaijin Asset Management afirmou ao jornal Nikkei que qualquer investidor que não possua uma ação da Nintendo no seu portfólio vai perder para a média de mercado. Vale salientar que a competição na indústria dos games deve ser bastante acirrada neste ano em virtude dos fortes investimentos da Sony na tecnologia de games VR, realidade virtual. Mas não temos nenhuma dúvida de que a Nintendo está mais do que preparada para os grandes desafios que virão pela frente. As fontes aí são de MyNintendo News e do Rei do Cogumelo. Hoje Deus dá. Hoje eu vou participar do Cogumelo. Obrigado.